Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Edna Carlos Santos e Luciana Araújo, coreógrafo Leonardo Vinícius, Mó, Walter Fernandes, balizador, David Boch, dirigentes João Vitor, Patrícia Rodrigues, Bruna Carolina, Rômulo Somigos, Pedro Henrique, Márcio Gerotti, Victor Pitanga, Rega de Vinícius, Jorge Sopines, Leandro Figueiredo, Dr. Marcelo Hamilton, Jorge Castro, repertório variado O histórico, a primeira bomba marcial do Estado da Bahia, que está começando 44 anos em 2019 Pocucanos e militantes, recebam de braços abertos a Kodak em julgamento! A primeira bomba marcial do Estado da Bahia, que está começando 44 anos em 2013 A primeira bomba marcial é a primeira bomba marcial, a primeira bomba marcial, a segunda bomba marcial A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.